Intervalo das gravações... Bom, também com essa mãozona tampa tudo, não é? Escuta, quem você está tocando aí que eu não estou ouvindo nada? Olha, isso pode ser grave. O quê? Isso de você não ter escutado nada. Você não está tocando nada. Sim, eu estava tocando. Acontece que só as pessoas que são realmente inteligentes... Conseguem escutar o que eu toco nesta gaita. Nossa. Quer dizer, então, que quem é bobo não consegue escutar? Não. Ouça. Rubem, não sabia que tocava gaita tão bem e do jeito que eu gosto de asa branca. Ela disse que você está tocando asa branca. Sim, eu estava tocando isso, asa branca. Mas eu repito que somente as pessoas muito inteligentes... Conseguem escutar o que eu toco aqui nesta gaita. Você escutou alguma coisa? Mas é claro, você não. Sim, sim, escutei sim. Bom, não é assim que eu escutei, escutei, assim, bem no fundo a música, né? Porque é uma música que eu não gosto muito, sabe, Florinda? Sim, pode ser, pode ser. Vamos de novo, então, né? Ah, eu adoro essa música. Eu adoro a asa branca. Eu adoro. Não, não, peraí, sem gozação. Vá me dizer que você estava escutando. Claro que eu estou escutando. Ah, peraí. Não, eu também estava. Olha, quer ver uma coisa? Então, que tal? Bom, só que agora eu não estava tocando nada. Ah, você... Bom, mas se quiser, eu repito. Escute. Ótimo. Bom, seja o que for que você estava tocando, eu acho que você toca muito bem, viu? É claro. Não sei, eu acho que você está confundindo asa branca com yesterday, não está? Yesterday dos Beatles? Isso, essa aí. Não, não seja bobo. Yesterday é assim, escutem. Yesterday Olha, Rubem, você toca bem. Claro, claro que eu toco bem. É, realmente você toca muito bem, viu, Rubem? Escuta, você não está afim de vender essa gaita para mim, não? Só se você me pagar cinco mil reais por ela. Cinco pau por essa gaita? Oh, se é uma gaita que somente os inteligentes conseguem escutar, eu acho que vale a pena. Daqui. Negócio fechado. Ei, ei, ei. E os meus cinco mil reais? Eu já te dei a grana. Acontece que é um dinheiro que somente pessoas inteligentes conseguem ver, né?